Eu vou falar hoje sobre essa teoria que unifica, teoria bastante conhecida já dos operadores somantes, teoria dos absolutamente somantes e a teoria dos múltiplos somantes. É uma palestra, peço desculpas a quem já viu, é um trabalho que já não é mais tão novo, mas que por causa da história desse trabalho, eu gosto sempre de comentar sobre ele, e vou sempre atualizando esses slides com resultados, coisas que vão aparecendo. Para começar, eu sempre começo aqui com a definição de operador absolutamente somante, que é uma definição do pitch, de um operador que de certa forma melhora a convergência de séries. Pega sequências aqui que convergem fraco aqui, convergem no LP fraco, e de certa forma monta essa sequência aqui que vai convergir forte no LR. O que é interessante é sempre que eu falar de absolutamente, de estar destacado de vermelho, a gente vai estar somando aqui com o índice repetido. Sempre que falar na teoria dos operadores absolutamente somantes, a gente trabalha com a soma num só índice. Em 2003, essa definição foi adaptada para diversos outros contextos. Em 2003, o Mário Matos deu a definição, que eu estou colocando aqui de azul, de operadores múltiplos somantes, que também são operadores que de certa forma melhoram esse conceito de convergência, ele pega sequências aqui que convergem fracamente, os LPs aqui, e transforma numa sequência que converge forte. A diferença agora é que eu estou somando em todos os índices. Eu faço todas as possíveis combinações de termos do operador ter aplicado nessas sequências que convergem fraco. E sempre que eu falar de múltiplos somantes, eu vou estar escrevendo com a cor azul. E apesar dessas teorias de absolutamente múltiplos somantes ter nascido lá na década de 50, com Grotendix, 60 lá com Pitch, as raízes dessa teoria surgem lá na década de 30, com os trabalhos de Hardy, Littlewood, Bohm & Blucht e Healy, quando eles provaram desigualdades que são bem difundidas hoje, desigualdades que envolvem operadores definidos em espaços de sequências, esses LPs ou C0. E para estabelecer a relação, por que existe essa relação entre essas desigualdades e essa teoria do operador somantes, eu vou introduzir essa anotação aqui, é só para esse slide mesmo, tá? Em vez de falar LP, em vez de falar LP, eu vou botar XP e em vez de falar C0, eu vou falar X infinito. Então eu vou sempre falar XP e aí se P for finito é um LP, se P for infinito é o C0, tá? E aí utilizando esse isomorfismo isométrico aqui bem clássico, que o espaço dos operadores lineares contínuos definidos aqui nesse espaço de sequência e caindo num banner qualquer, ele é isomorfo ao LP estrela fraco, tá? Ao LP estrela fraco, P estrela aqui é o conjugado de P, certo? Então, utilizando esse isomorfismo, é bem clássico já, né? A gente consegue provar a equivalência entre esses dois pontos, né? Esse aqui e esse, né? Uma desigualdade, né? Esse primeiro ponto aí, ó, prova uma desigualdade para todos os operadores definidos aqui, ó, nesses espaços de sequência, certo? Prova a existência de uma constante C, que faz com que essa desigualdade aqui seja verdadeira para todo operador definido, todo operador M linear, né? Contínuo definido nesse espaço aqui de sequência. Observe aqui, ó, tô somando apenas num índice só. Então, utilizando esse isomorfismo aqui, isométrico, a gente consegue provar a equivalência entre essa desigualdade e esse resultado aqui de coincidência na classe dos operadores que eu acabei de definir para vocês, né? Que é dos operadores absolutamente somantes, tá? Então, ó, o R aqui, que é o expoente, ele se repete e aqui vão surgir conjugados, né? Desses pês aqui, ó, que são os Lpês onde os operadores estão definidos, tá? O que é interessante é que nesse resultado aqui de coincidência entre o todo, né? E essa classe de operadores absolutamente somantes, ele vale, ó, para qualquer espaço de banco. Esses é um em aí, eles são quaisquer. Então, apesar dessa desigualdade, ela ser válida para todos os operadores definidos nesses espaços aqui de sequências, quando você traduz esse resultado para a teoria dos operadores absolutamente somantes, isso aí lhe dá um resultado de coincidência, independente de quais sejam os espaços de Banna que você coloca aqui, tá? E aí, de forma similar, né, de forma análoga, um resultado, utilizando esse isomorfismo isométrico, tá? E um resultado, né, uma desigualdade, uma desigualdade envolvendo operadores definidos em espaços de sequências, mas variando aqui todos os índices, é equivalente a um resultado de coincidência na classe dos operadores múltiplos somantes, certo? Por isso que a gente disse que essa teoria teve, né, seu início, né, lá na década de 30, apesar do formalismo, da definição formal desses operadores ter surgido somente na década de 50, 60. E aí, algumas, na década lá de 30, né, surgiram algumas desigualdades desse tipo aí que eu mencionei, que são as desigualdades de Bonny-Busch-Hill, Hardley-Rouwood, né, e aí eu vou trazer para vocês agora qual seria o equivalente dessas desigualdades na teoria dos operadores absolutamente múltiplos somantes. Então, ó, um exemplo, né, de somas num só índice, eu trouxe essa desigualdade aqui, desalduendo, de 1993, tá? Esse módulo, né, digamos assim, de 1 sobre P, onde P é um... onde P é uma MUpla aqui, tá? Sempre que você vê esse símbolo, módulo de 1 sobre P, módulo entre aspas, tá? Eu estou me referindo a essa soma aí, tá? Os inversos de P somados todos eles. Então, ó, o Zalduendo, em 1993, publicou essa desigualdade, ó, que é uma desigualdade onde surge esse expoente, e que vale para todos os operadores m-lineares contín... Aqui não precisa dizer, né, sim, precisa. Todos os operadores m-lineares contínuos definidos aqui, ó, nesse espaço de sequência. Então, quando você traduz isso para os operadores absolutamente somantes, você tem esse resultado de coincidência aí, ó. O expoente aqui da desigualdade se repete, e aqui vão aparecer os conjugados aqui dos P's aqui, onde o operador está definido, tá? Os LPs. E como exemplo, né, de somas em todos os índices, eu trouxe a desigualdade de... a rigor, né, do Prassiano Pereira, de 1981, mas que generaliza a desigualdade de Hartley-Rouwood, que é de 1934, que, por sua vez, né, generaliza Bonnebus-Hillie, que é de 31. É... É bem semelhante, tá? Só que surge um expoente aqui um pouco diferente, e... E agora, ó, a diferença principal é que agora eu estou com uma soma em todos os índices, certo? Então, como eu havia mencionado, utilizando aquele isomorfismo, a gente consegue provar que isso é equivalente a um resultado de coincidência na classe dos operadores múltiplos românticos. E a ideia, né, que eu trago pra vocês hoje, né, é tentar trabalhar em situações intermediárias. No slide anterior aqui, ó, eu estou trabalhando com somas em um só índice, certo? E aí, depois, eu passo a trabalhar com somas em todos os índices. É isso que eu vinha destacando, de vermelho ou de azul, né, pra vocês. A ideia nossa é trabalhar em situações intermediárias, onde você não soma apenas em um índice, mas também não soma em todos os índices, né, possíveis. E aí, isso surgiu lá em 2014, né, foi sugerido pelo Daniel Pelegrino, porque na tese dele, de 2002, ele já havia trabalhado com algo relacionado a isso. E aí, a gente começou a trabalhar com isso em 2014, e lá em 2014, 2015, né, surgiu esse conjunto de índices que a gente, que eu vou apresentar pra vocês, que é o que a gente chama de blocos, tá? O que a gente usualmente chama de blocos, tá? E pra explicar pra vocês o que são blocos, né, eu vou tentar tentar baixar aqui um pouco a abstração, certo? Vou trazer aqui pra formas bilineares, bilineares, e aí, ó, a gente vai trabalhar somente com T, e aí é J, são dois índices apenas. Quando a gente monta a matriz, né, de todas as possíveis combinações de T aplicado nesses vetores canônicos aí, dos LPs, tá? A gente forma essa matriz. Então, quando a gente tá trabalhando nos operadores absolutamente somantes, a gente tá basicamente pegando aqui, ó, a diagonal dessa matriz. Os índices, eles caminham juntos, certo? Quando a gente tá trabalhando na teoria dos operadores múltiplos somantes, ou quando eu falo somas em todos os índices, a gente tá trabalhando por... Estamos somando, né, o módulo de todos os termos dessa matriz aí. Uma matriz plana, tá? Infinita, plana, porque a gente tá com M igual a 12. E o nosso intuito é trabalhar com situações intermediárias. E se eu quiser trabalhar, ó, com a diagonal, junto com essa coluna aqui, por exemplo, ou essa linha, certo? Situações intermediárias, onde eu não somo apenas a diagonal, mas também não somo a matriz inteira. E aí surgiu, né, o conceito que a gente chamou de blocos, tá? E pra explicar o que são blocos, né, pra não ficar numa situação tão simples, que é o M igual a 2 aí, né, eu vou tentar explicar com as trilineárias, certo? M igual a 3 passaria a ser uma matriz cúbica, certo? Seria, passaria a ser um cubo aí. Mas eu acho que dá pra ter noção, né, quando eu falo diagonal, matriz inteira, certo? Então, quando o M é igual a 3, já vão surgir aí 3 índices, I, J, K. E aí, quando I é igual a J, que é igual a K, eu passo a trabalhar com um só bloco de índices, que é o I, 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 certo? Eu volto a trabalhar com aquela teoria dos operadores absolutamente somantes. Quando eu trabalho com 3 blocos de índices, certo? Quando eu trabalho com 3 blocos de índices, todos os índices aqui variando em todas as possíveis combinações aí que existem, a gente volta, né, recupera a teoria dos operadores múltiplos somantes, tá? E o nosso interesse é trabalhar, como eu havia dito pra vocês, em situações intermediárias. E aí surge, né, a situação interessante aí desse caso, né, que é o... Desculpa, meu celular tava pitando aqui. Que é a situação interessante, né, desse contexto aí das 3 lineares, né, 3 lineares, que é o contexto com 2 blocos, né, que seria a novidade. Então, quando eu falo 2 blocos, eu tô me referindo aqui, ó, a 2 blocos de índices. São essas situações extremas, né, I, I, J ou I, J, J. Só que não necessariamente eles precisam estar, né, agrupados como nessa primeira situação e nessa segunda situação. Certo? Pode ocorrer deles estarem bagunçados, ó. I, J, I. Certo? E aí, por causa dessa... dessa possível mistura aí desses índices, surge uma notação, né, que acrapalha muito a gente, que é essa notação que a gente introduziu lá em 2014 com esses dois somatórios. Certo? Parece ser complicada, mas, na verdade, né, quando você abre isso aí, nada mais é do que é algo que engloba todas essas situações aqui que eu acabei de mencionar pra vocês nas trilineais. I, I, J, ou I, J, J, ou I, J, I. Certo? Vou mostrar um exemplo aqui pra vocês pra ficar um pouquinho mais claro. Quando você olha lá pra aquela notação do slide anterior, certo? Você vê que aparece esse pontinho aqui, ó. E a definição desse pontinho é bem simples, tá? Você tem aqui o E, J, né, fazendo referência ao vetor canônico lá dos espaços de sequências clássicos, tá? Onde é zero e um na coordenada que... na coordenada J, tá? E quando eu multiplico, né, por um vetor aqui, né, de um determinado espaço de bora, que eu vou colocar esse vetor exatamente na coordenada J, certo? Isso que a gente quis estabelecer com essa notação, e o exemplo que eu trouxe pra vocês aqui é uma... é uma 5 linear com três blocos, tá? E os blocos, né, são esses conjuntos aqui, ó. E um, e dois, e três. Então, ó, o que é que eu tô dizendo? O primeiro índice vai aparecer na primeira e na terceira coordenada, o segundo índice vai aparecer na segunda e na quarta coordenada, e o terceiro índice vai aparecer na quinta. Então, já adiantando pra vocês, apareceria algo como é I, na terceira coordenada iria repetir, na segunda e na quarta iria aparecer um é J, e na quinta iria aparecer um é K. Então, eu tô trabalhando com três blocos, certo? Esses que envolvem o I, esses que envolvem o J, e esses aqui que envolvem o K. Tá? Já adianto pra vocês, mas tentando explicar um pouquinho essa anotação aí, é isso que a gente faz, tá? Primeiro a gente abre aqui esse N, tá? Então vai aparecer o I1, I2 e I3. Vou trabalhar somente aqui com I1, que é esse bloco aqui. A primeira e a terceira entrada. Quando a gente abre, ó, eu tô dizendo que o I1, que é o primeiro índice, ele vai aparecer na primeira e na terceira coordenada do vetor que vai surgir. Certo? Exatamente o que eu coloquei aí. E aí, quando junta com as demais somas, né, parcelas dessa soma aí, a gente obtém o que a gente esperava, tá? Há três índices organizados dessa forma. Se repetem na primeira e na terceira, se repetem na segunda e na quarta, e aparece aqui um outro índice na quinta. Tudo bem. Vamos em frente. E aí, utilizando-se, né, desse raciocínio, desse pensamento de trabalhar com situações intermediárias, inicialmente a gente trabalhou com essa situação de blocos, a gente provou, né, esse resultado, né, não vou me ater aqui a, as questões técnicas, tá, as hipóteses disso aí, mas, basicamente, o que a gente conseguiu foi uma desigualdade, né, de hard-little wood ou do tipo hard-little wood, anisoprópica, tá, com vários expoentes e, e, trabalhando com blocos, tá, trabalhando com blocos, não necessariamente, né, como é a hard-little wood clássica, que trabalha com todos os possíveis índices. Então, a gente conseguiu uma desigualdade dessa, né, que é uma desigualdade, né, que é válida para todos os operadores definidos em espaços de sequências, tá, a gente conseguiu essa, que é o, o primeiro item, né, do teorema que a gente provou, e o segundo item seria esse equivalente aí, que é, seria uma generalização também de uma desigualdade de hard-little wood, né, e a versão multilinear seria a da de Mansevilha-Pérez, né, é uma generalização, né, porque quando a gente está no caso em que não temos blocos, né, com mais de uma parcela, mais de, 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 os blocos, eles, eles, eles não se, se, se repetem, digamos assim, a gente recupera a desigualdade de hard-little wood, de Mansevilha-Pérez, ou hard-little wood, pra si anteriormente. Certo? Então, esse foi o nosso resultado principal, né, e esse teorema, ele, ele, além de estabelecer diversas outras desigualdades, né, diversas outras resultados novos, né, ele generaliza, né, resultados clássicos, né, dessa teoria, que é Aaron Glovenick, Zaldo Endo, né, que são somas em uma, um só índice, né, ou Bonne-Brucch-Hill, Harvey Routh, Praciano-Pereira, ou Harvey Routh, de Mansevilha-Pérez, essas três últimas, aí, somas em, em todos os índices, tá? Só pra exemplificar o que é que ficaria, o que é que ficaria, né, no local desse, desse somatório duplo, aí, se a gente tivesse o enunciado desse teorema com o caso particular que eu apresentei pra vocês daquele exemplo, tá? Então, é bem simples, aquele somatório nada mais é do que, aquele somatório duplo ali, nada mais é do que uma forma de você conseguir, de forma abstrata, escrever todas as possíveis combinações de blocos, tá? Nesse caso particular, de cinco lineares, três blocos, onde os blocos são esses aqui, I1, I2, I3, a gente tem essa situação bem simples aqui, I1, I1 se repete na primeira e na terceira, I2 na segunda e na quarta, e I3 na quinta, tá? E um pouco da história desse trabalho, tá? Esse trabalho é um pouco, é, tem uma história bem bacana, digamos assim. Essa história, né, de somar em situações intermediárias surgiu na tese do Daniel Pelegrino, lá em 2002, né? ficou um pouquinho esquecido até que em 2014, em 2014, o Daniel sugeriu que a gente trabalhasse com isso, né? E aí, em setembro de 2014, olhando lá no arcaive, né, a gente deu início ao que eu vou chamar de trabalho 1. Os autores eram Nassib, né, Albuquerque, eu, Daniel, Pilar e Ivan Seuano. Em outubro do mesmo ano, se juntou a esse artigo, né, o Daniel Nunes Alarcon, e em dezembro do mesmo ano, o Juan Seuano decide sair da lista de autores, certo? Esse é o trabalho 1, onde a gente provou o resultado principal que eu comentei para vocês. Em 2015, né, e nesse trabalho aí, trabalho 1 de 2014, a gente provou a desigualdade que eu mencionei para vocês, né, a desigualdade do tipo Harmirold para blocos, e a gente obviamente sabe que isso aí daria, né, uma equivalência a uma teoria nova de operadores somantes, né, por causa daquele isomorfismo que eu comentei lá no comecinho do trabalho. Nesse trabalho 1, aí em 2014, a gente colocou uma frasezinha lá dizendo que isso aí era natural que surgisse. E aí, em 2015, né, eu, juntamente com o Nassib, a gente decide fazer um artigo simples, né, que é o que eu chamo de trabalho 2, tá, um artigo simples onde a gente abriria toda essa, essa, essa teoria, né, dos operadores somantes, né, mais ali naquelas, aquelas situações intermediárias. posteriormente, a Lisiane, Rezende e o Joedson Santos se juntaram, né, a nós nesse, nesse trabalho, que é o que eu chamo de trabalho 2, que ainda não está publicado, né, e os resultados que eu estou trazendo nessa palestra de hoje são referentes a esse trabalho 1 e a esse trabalho 2, tá. Em 2015, né, eu, Nassib, Daniel Pelegrino e Pilar, né, a gente iniciou também um outro trabalho, né, relacionado a isso, né, que foi publicado um bom tempo depois, somente em 2019, e já nesse trabalho em 2015, como também em diversos outros trabalhos, né, que surgiram aí de 2015 a 2018 e foram publicados, utilizavam resultados desse trabalho 1, tá, só que esse trabalho 1, ele, ele não estava publicado, então, em 2015 até 2018, 2019, diversos artigos que utilizavam resultados desse trabalho 1 foram publicados e o nosso não foi publicado, o pessoal dizia que não tinha aplicação e por aí vai. Em 2018, em 2018, né, quatro anos depois, por causa dessas aplicações, o Aston e Cavalcanti e o Tony Nogueira se juntaram a esse trabalho 1, certo, em março de 2018, eles se juntaram, por isso que está ficando aí uma lista enorme de autores, é uma história bem, bem, bem interessante, digamos assim. e finalmente, né, não, finalmente não, em março de 2018, eles se juntaram a esse trabalho, tá, e aí, no mesmo ano, em maio de 2018, em agosto de 2018, em trabalhos independentes, Baiá, Pelegrini e Rueda, e de forma independente o Poupa, né, eles deram uma definição muito mais geral, né, do que essa que a gente vinha trabalhando de blocos, eles deram a definição de lambda pq somante, em vez de trabalhar com blocos, né, como eu expliquei, eles vão pegar um conjunto arbitrário de índices, certo, e aí, de forma independente, eles dão essa definição, esse artigo do Poupa foi publicado em agosto, né, o do Daniel Baiai Pelegrini, eu acho que foi em 2020, se não me engano, se não estiver enganado, mas pronto, surgiu essa definição aí de lambda pq somante, algo bem mais geral, quando finalmente, em setembro de 2018, o trabalho 1, né, ele é finalmente aceito para a publicação, certo? E por que que eu contei um pouco essa história, né, porque dá a entender, né, que tanto esse trabalho 1, né, quanto esse trabalho 2, que nem sequer foi publicado, mas que eu insisto, né, a gente insiste em trabalhar em cima deles, parece que eles ficaram obsoletos, né, por causa dessa definição aqui mais geral, tá, e, além disso, corrija-me se eu estiver errado aí, Geraldo, por favor, em 2019, em diante, 2020, 2021, o Geraldo, junto com o Jamilson, junto com o Davidson, né, Freitas, né, eles trabalharam aí de forma muito, muito mais abstrata, né, eles definiram classes de sequências, né, operadores, né, que melhoram convergência, né, dentro dessas classes, não necessariamente em espaços de, os espaços clássicos, né, que a gente tá acostumado a trabalhar, né, e aí parece, né, por causa de todas essas generalizações, né, que vieram, parece que nossos trabalhos, né, o trabalho 1 e o trabalho 2, eles ficaram obsoletos, né, mas não, né, não, eu, 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 faço sempre a questão de, de, de voltar a falar desses trabalhos, né, a gente, inclusive, tá trabalhando pesado agora nesse trabalho 2, né, pra, pra, pra tentar começar algo novo, simplesmente pelo fato de que, como a gente tá numa situação mais restrita, uma situação mais palpável de conseguir fazer mais manipulações, a gente consegue, né, resultados, que talvez não sejam válidos em teorias mais abstratas, e que já são interessantes no fato de você conseguir atingir o objetivo principal, né, quando a gente começou a trabalhar isso, que era, é, conseguir resultados intermediários e que também unificasse as duas teorias clássicas dos operadores somantes, né, o absolutamente e o múltiplo somante. É, e aí, né, motivados por tudo isso que, que, que eu acabei de mencionar pra vocês, né, nesse trabalho 2, vai vir essa definição, vai vir essa definição, que é uma definição de operador lambda rp somante, né, generalizando a definição dada de forma independente por Bayard, Pelegrini, Seuani e pelo Popa, né, porque aqui a gente vai dar o, o, a versão, é, anisotrópica disso, certo? Vai dar a versão anisotrópica disso, mas nesse trabalho 2, apesar da gente, me promete, trazer essa definição, o nosso interesse maior de fato é na questão, né, quando o conjunto de índices, né, que na definição anterior é um conjunto qualquer de índices, quando ele é um bloco, que é o que eu chamo aí, né, nesse caso particular, né, se, se existe um constante que faz com que um operador verifique essa desigualdade aí, certo? Verifique essa desigualdade, a gente diz que ele é e parcialmente RP somante, e é essa aí que a gente está interessado e que a gente obtém os principais resultados do artigo. Observe, né, como eu havia mencionado para vocês, quando eu estou com um bloco, né, eu recupero a teoria dos absolutamente somantes, quando eu estou com M blocos, ou seja, quando eu só tenho blocos unitários, eu recupero a teoria dos múltiplos somantes, certo? Com vários, com um só expoente, como eu coloquei aqui, ou com vários expoentes, né, que seria a teoria anisoprópia. E aí, como era de se esperar, né, todos os resultados clássicos das teorias dos operadores absolutamente múltiplos somantes, elas são recuperadas aqui na teoria dos operadores e parcialmente somantes, né? O ínfimo das constantes que aparecem aqui na definição, né, o ínfimo dessa constante aqui define uma norma para esse operador, certo? Que é, a gente denota por pi, certo? De T, essa norma pi sempre é maior ou igual do que a norma usual do operador, né, o espaço dos operadores e parcialmente somantes, munido com essa norma, ele é completo, né, se trabalharmos com essa condição aqui, né, os R e os R são os expoentes, P são os caras onde os operadores estão definidos. Se ocorre essa condição aí para algum dos blocos, para algum dos blocos, a gente iria estar trabalhando na situação trivial, certo? A gente iria estar trabalhando somente com o operador nulo, isso não é interessante, por isso que sempre que surge a definição, a gente coloca o sinal contrário, a gente estar trabalhando com uma situação mais interessante. No último report que veio, o referir falou que esse resultado aí carecia de uma prova, a gente colocou a prova e é bem interessante, é uma mescla da prova desse mesmo resultado lá na teoria dos operadores absolutamente somantes com esse mesmo resultado, há uma diferençazinha nessa condição que eu grifei de verde, dos operadores múltiplos somantes. A gente faz uma mescla dessas duas provas, demonstrações e consegue demonstrar esse resultado para essa teoria dos operadores parcialmente somantes. E aí, como aplicação, só para encerrar, eu sei que eu já passei um minutinho aí, me dá só mais dois, tá? Como algumas, como aplicações da desigualdade de Harley-Roude para blocos, que foi do trabalho um, como toda essa teoria dos operadores e parcialmente somantes que é o que a gente vem trabalhando no trabalho dois, eu trouxe algumas aplicações. A primeira delas, que eu acho bastante interessante, é essa aqui relacionada à desigualdade polinomial de Bonin-Brusch-Heele. no trabalho original de Bonin-Brusch-Heele, de 1931, eles mostraram essa desigualdade aqui, esse C-alpha aqui são os coeficientes desse polinômio m homogêneo de n variáveis, eles mostraram que existe uma constante que faz com que essa desigualdade seja verdadeira para todo polinômio m homogêneo com n variáveis, tá? Porém, a constante, você analisando o artigo deles lá, a constante que aparece tem essa cara, digamos assim, um crescimento aí absurdo, tá? Muito grande. 80 anos depois, 70, 80 anos depois, foi quando? Foi em 2011, baseados num trabalho do Bayard, o Defam, juntamente com outros autores, eles melhoraram significantemente aquela constante que aparece na desigualdade anterior, certo? melhoraram significantemente, mostraram que o crescimento era subsponencial, certo? Mais tarde, o mesmo autor do trabalho que eu mencionei anteriormente, o Defam, juntamente com Carand e o Sevilla Pérez, eles trabalham uma desigualdade do tipo Bonembruch-Rilho, do tipo Bonembruch-Rilho, porque eu não vou pegar mais agora todos os polinômios, não é desigualdade mais para todos os polinômios. É uma desigualdade válida para todos os polinômios cujos monômios possuem um número de variáveis uniformemente limitado. Quando você está trabalhando com menos polinômios, é natural que você obtenha uma constante melhor. E, de fato, nesse trabalho aqui de 2015, eles provaram, surpreendentemente, que a constante era subpolinomial, foi surpreendente, porque, como eu havia dito para vocês, todas as estimativas conhecidas anteriormente, elas traziam um crescimento aí subsponencial. Mas, em 2017, Mariana Maia, Tom Nogueira e Daniel Pelegrino, nesse trabalho aí, eles trabalham a mesma desigualdade, com a mesma restrição nos polinômios, mas eles provam algo incrível, eles provam que a com a verdade é uniformemente limitada. Certo? Então, eles melhoraram o resultado do Defam, Caram, do Sevilla Pérez, e aqui, eu trouxe esse recorte do artigo deles, e a seção 2, que é prova do Teorema 1.2, que é o teorema principal do artigo, você já vê essa desigualdade aqui, e foi provado no nosso artigo do trabalho 1, certo? Utiliza-se desse artigo do nosso trabalho para provar esse resultado incrível que eles conseguiram. Uma segunda aplicação que eu trouxe, bem rapidinho aqui, é um resultado de inclusão bastante clássico dentro dessa teoria, eu não vou falar aqui das hipóteses, tá? É um resultado de inclusão, que está demonstrado no trabalho 2, não está publicado ainda, tá? E o que é interessante é que esse resultado, ele recupera, né, além de trazer diversos outros, outros resultados de inclusão, né, novos, né, ele recupera o Teorema Clássico de Inclusão Linear, né, a inclusão do Pérez Garcia, uma inclusão mais recente do Baiar, se eu não me engano, agora 2020 ou 2021, além de generalizar diversos outros trabalhos, né, esses aí que eu pontuei aí pra vocês, Albuquerque, Rezende, Paulino, Elegrino, Santos, Servano Rodrigues e Teixeira. E pra finalizar, né, eu trago também essa desigualdade, né, do tipo Bonnenbruch-Healy, tá? A gente prova uma desigualdade Bonnenbruch-Healy pra blocos, certo? E quando eu falo de, todo mundo já sabe, né, é bastante conhecido que as constantes da desigualdade de Bonnenbruch-Healy, ela não é contrativa, ela não é contrativa. Mas quando eu tô nessa situação de blocos, né, que eu faço a quantidade de, a linearidade do operador, né, crescer, a quantidade de blocos pode permanecer constante ou pode crescer junto com a linearidade do operador. Quando, né, ela cresce junto com a linearidade do operador e verifica essa condição aqui, né, sob essas hipóteses aí, sob essas restrições, a gente consegue mostrar uma desigualdade, né, de Bonnenbruch-Healy onde as constantes possuem esse, esse comportamento aí, tá, quase contrativo, digamos assim, tá bom? Então, essas são algumas aplicações que eu queria trazer pra vocês, essas são as referências, tá, o trabalho, as referências um e dois são os trabalhos um e dois que eu, que eu mencionei, de três a sete são referências clássicas dessa, de toda essa abordagem, tá, além das referências que eu já mencionei, durante a apresentação. Desculpem aí eu ter escrapolado um pouquinho o tempo e muito obrigado a todos. os comentários. Tá, E aí,